Olá, comunidade ICL, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. E hoje comigo, César Calejom. Muito bom dia, sete horas e um minuto na manhã dessa sexta-feira, dia 17 de maio. Estamos no ar pelas redes do Edu Moreira, pelas nossas redes do ICL no YouTube e também pela nossa rede afiliada. A rádio e televisão em diferentes estados da federação e para o mundo também, por que não dizer para todo o mundo, tá bom? Muito bom dia. Gente, vamos começar aqui, vou trazer essa notícia para vocês da seleção brasileira. A seleção brasileira feminina de futebol, o Brasil vence eleição e será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Para muito além da seleção brasileira, é a Copa do Mundo inteira feminina aqui no Brasil em 2027. Esse texto é do Igor Siqueira, colega Igor Siqueira do UOL no Rio de Janeiro. Foi publicado nessa madrugada, às 2h50 da manhã. Então, a Copa do Mundo Feminina de 2027 será no Brasil. A candidatura brasileira venceu a eleição realizada nessa sexta-feira, dia 17, no Congresso da FIFA em Bangkok, na Tailândia. Assim, o torneio será realizado pela primeira vez em solo sul-americano. Notícia importante para o futebol feminino, futebol feminino brasileiro. E o Brasil levou a melhor diante da candidatura tríplice formada por Bélgica, Alemanha e Holanda. O Brasil teve 119 votos contra 78 votos dos europeus. A candidatura brasileira chegou ao Congresso com um leve favoritismo, já que recebeu nota melhor no relatório feito pela FIFA após inspeção nos países concorrentes. Pesou a favor do Brasil, segundo o texto do Igor Siqueira. Pesou a favor do Brasil a experiência e a estrutura herdadas da Copa do Mundo de 2014, a Copa masculina. O Brasil se vendeu como uma escolha natural, como diz o slogan da campanha. Trata-se de uma vitória política da CBF. Tudo o que acontece no futebol é absolutamente político, para todos os efeitos, já que o tema está muito em voga, tudo o que acontece, qualquer ocorrência social é profundamente política, tá bom gente? Quando as pessoas dizem que alguma ocorrência não é política, elas estão tentando despolitizar precisamente porque elas têm uma agenda que deve ser avançada com base nessa despolitização, tá bom? Na análise da FIFA, que serve como parâmetro para os eleitores, a tríplice candidatura europeia teve brechas significativas e apresentou riscos nos aspectos legais e lacunas relativas ao compromisso dos governos envolvidos. O Brasil ganhou ainda mais força com as desistências de outras candidaturas ao longo do processo eleitoral. Enaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, abri aspas para ele, é uma vitória do futebol feminino para o mundo. Quero agradecer a todos os delegados que votaram pelo futebol feminino do mundo, não só pelo Brasil. O futebol feminino não tem separação, tem que haver cada vez mais união para fortalecer o futebol feminino em todo o mundo. Que atletas possam jogar nas escolas, nas ruas e que, no fim, possam integrar um clube e uma seleção, tá bom? Então, a candidatura brasileira envolve 10 cidades-sede com abertura e final no Maracanã, no Rio de Janeiro. As outras 9 capitais envolvidas são Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Cuiabá e Manaus. O plano é ter fanfests em todas as sedes, tá bom? Gente, muito bom dia para você que está chegando agora. Esse é o Desperta ICL, hoje comigo, César Calejom. Agora são 7 horas e 6 minutos, precisamente, 7 horas e 6 minutos do dia 17 de maio, nessa sexta-feira. Coragem que hoje é sexta-feira. Eu acabei de noticiar, essa foi a primeira notícia do Desperta de hoje, que o Brasil venceu a eleição e será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, tá bom? Esse texto estava no UOL do colega Igor Siqueira. Gente, vamos para o site do iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, isso já está na rotina de vocês. Acessar toda manhã, acordou, está tomando um cafezinho. Acessa iclnoticias.com.br. Sob o comando do nosso querido Chico Alves, o iclnoticias.com.br traz as principais notícias do país e do mundo para vocês. Muitas vezes antecipando, em alguns dias ou em até uma semana, o que os outros sites vão noticiar também, tá bom? Então, quer estar bem informado, quer saber das notícias em primeira mão, acesse iclnoticias.com.br, tá bom? Esse texto foi publicado hoje às 5 horas da manhã pela queridíssima Amanda Audi, tá bom? Da agência pública, os nossos parceiros aqui no ICL. Ex-ministro Fábio Faria foi diretor de empresa que levou antenas de Musk ao Rio Grande do Sul. Faria foi diretor da empresa até abril deste ano. Ele articulou a aproximação de Musk no governo Bolsonaro. O ex-ministro das comunicações de Jair Bolsonaro e ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Fábio Faria, foi diretor de uma empresa brasileira que recebeu satélites da Starlink, companhia de Elon Musk, a Skylink intermediou a remessa de 1.100 antenas para o Rio Grande do Sul em meio às enchentes deste ano. Foi justamente durante a gestão de Faria sob Bolsonaro que a Starlink se aproximou do governo brasileiro. Faria articulou para que satélites de Musk fossem usados no monitoramento, entre aspas, tá? E eu já vou dizer por que eu estou sendo irônico e colocando ênfase nessa questão, no monitoramento da Amazônia brasileira e em escolas públicas em áreas rurais no país. Segundo a agência pública, apurou com exclusividade. Faria esteve como diretor da Skylink até 4 de abril, quando renunciou ao cargo. Na mesma data, foi aprovado o aumento do capital social da Skylink de meio milhão de reais para 10 milhões de reais, quase 20 vezes maior. De acordo com a apuração, ele saiu da Skylink por ocupar um cargo de gerência no Banco BTG Pactual. Faria é gerente sênior de relacionamento do Banco. O BTG, por sua vez, controla a sua própria empresa de fibra ótica, a VTAL, o que poderia gerar conflitos de interesse com a Skylink no mercado de conexões à internet, tá bom? Então por que isso é complicadíssimo, gente? Veja, na medida em que você tem uma liderança da extrema direita internacional monitorando todo o território brasileiro com satélites, ele tem acesso naturalmente, como vocês devem supor, a informações sensíveis do próprio funcionamento do Estado brasileiro, da nossa morfologia, da geografia do país, de onde existem riquezas naturais concentradas, de onde existem as maiores reservas, por exemplo, de lítio, que ele precisa para as baterias dos carros da Tesla, da onde existem as maiores reservas de água doce do mundo e assim sucessivamente. O que isso significa, falando português claro, para que vocês entendam? Significa dar a chave do galinheiro para a raposa, porque o Musk, não se enganem, a despeito do que pensam os patriotas, entre aspas, bolsonaristas, ele não é o salvador da pátria e ele não tem absolutamente nenhum interesse no desenvolvimento do Brasil. O Musk tem um interesse imperialista de manter o Brasil como fornecedor de matéria-prima, como uma grande fazenda do mundo, que não tenha nenhuma ressonância junto à própria sociedade internacional e que continue sendo uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Muitas vezes, o senhor Elon Musk verbaliza isso de uma maneira aberta, ele disse, abre e fecha aspas para o Elon Musk, nós vamos dar golpe em quem a gente quiser. Para meter a mão, por exemplo, no lítio da Bolívia, ele disse que deu golpe no Evo Morales, disse isso de forma aberta, isso está registrado. Ele escreveu isso no Twitter, que depois, por sinal, ele comprou a plataforma. Então, está aí, vale a pena a leitura do texto da Amanda Aldi, que está publicado nesse momento no iclnoticias.com.br, considerando as antenas do Elon Musk. Eu, talvez eu esteja sendo maldoso, eu não acredito, por exemplo, que o Elon Musk tenha interesse no desenvolvimento das criancinhas brasileiras e que, por isso, ele tenha firmado contrato de fornecimento para a internet para as escolas no país. Eu posso estar muito errado, mas eu acredito que o Elon Musk não dá a mínima para o povo gaúcho. Ele tem interesses imperiais, o Elon Musk tem interesses imperiais e tudo o que ele faz vai ao encontro de fazer a manutenção e expandir o próprio poder que ele já tem, sendo um dos homens mais ricos do mundo. Está sempre ali entre os dois mais ricos do mundo com uma fortuna que supera a casa do um trilhão de reais, tá bom? Um trilhão de reais. Então está aí, acho que vale a pena a nossa população lançar um olhar mais crítico sobre essa questão e entender que uma figura ultra capitalista, agressiva e sem nenhum tipo de limite ético e moral como o Elon Musk, não pensa em absolutamente nada que não seja os próprios interesses, a própria agenda dele, tá bom? E é incrível, né gente? Bi, coloca no ar essa foto que eu estou mostrando aqui do Fábio Faria. É incrível, é incrível. O viralatismo de parte, olha a cara do Fábio nessa ocasião aí, ele parece uma criança deslumbrada, sabe assim? Com o ídolo de infância e todo o bolsonarismo atua dessa mesma forma aí. O deslumbre dessa gente frente a um bilionário estrangeiro é algo constrangedor e patético, tá bom? Gente, ainda no site iclnoticias.com.br, bem-vinda você que chega agora, bem-vindo você que chega agora, são 7 horas e 14 minutos. Até aqui eu disse que o Brasil venceu a eleição para ser sede da Copa do Mundo Feminina em 2027 e também tratei desse texto da Amanda Alde de como o ex-ministro Fábio Faria foi diretor de empresa que levou antenas do Musk ao Rio Grande do Sul. Agora a gente vai trabalhar outro texto aqui também, do iclnoticias.com.br, que dão conta de que mortes no Rio Grande do Sul infelizmente aumentam para 151. É uma atualização. Mais de 90% das cidades gaúchas foram afetadas pelas fortes chuvas. Esse texto é da Daniela Almeida e Alana Gandra, as colegas da Agência Brasil. Então, atualização aí no número de mortes confirmadas então para 151, conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado ontem, na quinta-feira, dia 16, o governo orienta os atingidos a verificarem se os nomes de pessoas com o óbito confirmado constam na lista de 104 desaparecidos que está disponível no site do órgão, caso conste da lista, a pessoa deve procurar uma delegacia da Polícia Civil para regularizar os dados com a retirada do nome da lista de desaparecidos, tá gente? Então, além disso, as enchentes deixaram 806 feridos, até o momento afetam 458 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O número de pessoas atingidas também tem aumentado, ao menos 20,95% da população do Estado inteiro foi afetada de alguma forma pelas consequências dos temporais, são mais de 2,28 milhões de pessoas dos quase 11 milhões de habitantes do Estado. Então, até o momento temos 76 mil e 620 pessoas e 11 mil 932 animais silvestres e domésticos que foram resgatados. Até amanhã de ontem, o número de pessoas ainda fora de casa pelas cheias já ultrapassava 615 mil e 300 pessoas, sendo 77 mil 199 que vivendo nos mais de 830 abrigos no Estado e mais de 538 mil e 100 pessoas desabrigadas, tá bom? Então, tem algo aqui que também é importante porque, sobretudo, a extrema direita tenta negar a ação humana causou tragédia no Rio Grande do Sul. O professor Roberto Reis, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul, disse na quarta-feira que parte da tragédia que atingiu o sul do país foi causada pela ação do homem, tá bom? Que construiu em locais onde não deveria construir, em áreas de alagamento e não fez as manutenções corretas nos diques de contenção e nas barreiras anti-alagamento. É óbvio que aí tem uma questão social muito mais complexa, gente, que muitas vezes as construções acontecem onde as pessoas podem construir. Não existe um planejamento urbano adequado porque também existe uma carestia muito aguda que compele as pessoas a morar onde elas podem. E para além disso, eu também acrescentaria que existe uma correlação muito intrínseca entre o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o aquecimento do planeta Terra que incide nas mudanças que a gente vê causando aí, portanto, esses eventos climáticos extremos. Isso, se você conversar com alguém sério, cientista, na sociedade internacional, gente, isso já é um ponto pacificado, tá bom? Vai ser dificílimo achar alguém sério que discorde de que existe uma correlação muito intrínseca entre as mudanças climáticas, o aquecimento da Terra e que esse aquecimento da Terra é causado pela atividade humana, sobretudo a partir da primeira revolução industrial. Isso assim, 99,9% da comunidade científica internacional que estuda o tema concorda de forma unânime que esse é o caso. Você pode achar aquele negacionista, sabe assim, como aqueles médicos que apoiaram o bolsonarismo sempre acham um ou outro dizendo que máscara não serve para absolutamente nada, dizendo que a vacina pode dar AIDS, que foi o que disse o próprio Bolsonaro e esse tipo de alucinação, pode. Mas graças a Deus é uma minoria ínfima e a sociedade científica internacional concorda em ampla medida que existe uma correlação muito intrínseca entre a atividade humana e as catástrofes que a gente está vendo nesse momento, tá bom? Então eu destaquei essas duas notícias do site aqui para vocês. Aí está a home do nosso site, clnoticias.com.br. O governo do Rio Grande do Sul pretende construir quatro cidades provisórias para desabrigados. Esse é o destaque principal na nossa home nesse momento. Essa notícia do Fábio Faria como diretor de empresa que levou antenas do Musk ao Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos devem rebaixar maconha para droga de baixo risco. Bairros pobres de Porto Alegre sofreram mais que regiões mais ricas. Tem um estudo que revela isso. A STF forma a maioria para negar salvo conduto contra a prisão de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal lideram propagação de desinformação, aponta a Federal do Rio de Janeiro. Entidades médicas concordam com o endurecimento da prescrição de Zolpidem pela Anvisa. E o time de craques dos nossos colunistas aqui. A gente tem a Juda Alpiva, a gente tem o professor João César de Castro Rocha, a gente tem a Eliana Alves Cruz, tá bom? E todas as notícias, o time sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves, tá? Gente, infelizmente eu trago aqui uma notícia também do Metsul, da meteorologia para o sul do país, que é novos episódios de chuva vão prolongar drama no Rio Grande do Sul. Episódios de chuva no final de semana e um maior na próxima semana vão manter os rios altos e prolongar as enchentes. Esse texto é do Metsul, foi publicado ontem, 14 horas e 42 minutos. A Metsul meteorologia adverte que vários dos próximos 7 a 10 dias devem ter registro de chuva no Rio Grande do Sul. Especialmente na metade norte gaúcha, onde estão as nascentes e os principais rios que enfrentam cheias de grandes proporções nesse mês de maio. O primeiro episódio de instabilidade já teve início e ocorre hoje e ontem seria, né? E hoje, então entre ontem e hoje já existe chuva e garoa do centro para o norte do Rio Grande do Sul. Já havia precipitação em diversos pontos da metade norte na manhã dessa quinta-feira, que foi ontem, e a instabilidade deve aumentar, tá bom? Então, infelizmente tem essa questão aí, o tempo melhora no sábado, amanhã, mas ainda não se pode afastar, instabilidade fraca e isolada. Alternada com sol e nuvens na serra e no litoral norte do estado. No domingo, centro de baixa pressão traz precipitação isolada na faixa leste. Ou seja, gente, tem um alerta aqui, tá bom? Então, para as pessoas que me escutam nesse momento e estão no sul do país, sobretudo entre terça e quinta-feira da próxima semana, entre terça e quinta-feira da semana que vem, o Rio Grande do Sul terá chuvas mais generalizadas e com volumes que serão mais altos em vários pontos elevados, devendo se aproximar ou passar dos 100 milímetros. Isso é muita água. Então, para os prefeitos, para os administradores, para os vereadores, para as pessoas que lidam com o poder público local, para o governo do estado, existe um alerta entre terça e quinta-feira da semana que vem. O vosso estado deve, infelizmente, ser atingido com novas chuvas, podem ser generalizadas, os volumes serão mais altos e, infelizmente, eles podem passar a casa dos 100 milímetros em um único dia de novo, tá bom? Estejam atentos e, na medida do possível, tomem as medidas preemptivas cabíveis para mitigar os danos que a chuva deve, infelizmente, causar na próxima semana também, tá bom? Gente, texto, sete horas e vinte e cinco minutos. Bom dia para você que chega agora ao Desperta ICL, hoje comigo, César Calejón. Esse texto é da Folha de São Paulo, do colega Leonardo Furman. Foi publicado ontem, dia 16 de maio, onze horas da noite, Tragédia mostra apagão de dados sobre chuvas e falhas de operação no Rio Grande do Sul, apontam especialistas, tá? Aí você vê por que que eu e o Demori, a gente vem trabalhando com vocês ao longo das duas últimas semanas, isso? A questão que muitos políticos e alguns veículos de comunicação e jornalistas te veem insistindo de que não cabe politizar o tema, tá bom? Pesquisadores dizem que nem todos os rios do Estado são monitorados corretamente, o que pode atrasar as ações de retirada. Diz o texto do Leonardo Furman, o monitoramento correto de rios e lagos e o sistema de diques e bombas de Porto Alegre poderiam ter atenuado os efeitos das enchentes que atingiram o Estado. Ambos, porém, apresentaram uma série de falhas durante as chuvas, segundo especialistas consultados pela Folha de São Paulo. Um dos maiores problemas, apontam os pesquisadores, é que não há dados sobre os afluentes dos principais rios. Com isso, as autoridades demoram mais tempo para descobrir se a água está subindo em determinada região. Isso é principalmente grave em cidades menores do interior, que muitas vezes só descobrem a cheia quando é tarde demais. Um exemplo que o texto aqui traz é o rio Vacacaí, que desemboca no rio Jacuí, diz o professor Fernando Mainardi Fan, do Instituto de Pesquisas Hidrológicas, o IPH da Federal do Rio Grande do Sul. Ele explica que esse rio não é monitorado em tempo real. Por isso, só foi possível saber que ele tinha subido de nível quando a água chegou ao Jacuí. Um bom monitoramento da vazão teria ajudado a prever consequências em cadeia até o Guaíba, onde deságua a maior parte dos rios gaúchos. O monitoramento, para o pesquisador, deveria ter sido feito pelo governo estadual como forma de prevenção a enchentes. Então, para Walter Kolischkon, também da Federal do Rio Grande do Sul, é preciso pensar em uma solução diferente em municípios que foram atingidos no interior do Estado. Abre aspas para ele. Não dá para pensar em diques e represas em cidades menores. É preciso melhorar o acompanhamento de cheias e retirar as pessoas de áreas de maior risco. Então, está aí esse texto importante do querido Leonardo Furman, na Folha de São Paulo. Vale a pena. Porque assim, gente, uma das capacidades de evolução do ser humano, talvez a principal, depende de que a gente seja capaz de aprender com a nossa própria experiência. E isso tanto no nível interpessoal, na tua vida individual, você que me escuta nesse momento, quanto para a nossa própria coletividade. Se você continua cometendo os mesmos erros de forma reiterada, é óbvio que você não vai progredir. É óbvio que você não consegue. Se você não consegue aprender com base na tua experiência, se você não consegue aprender com base nos erros que você comete, fica muito difícil. Porque você vai ficar dando basicamente burro em ponta de faca, como diz aí o ditado popular. Agora, Para o poder público, para o funcionamento das nossas cidades e da nossa sociedade de forma mais ampla, vale a mesma premissa. A gente precisa ser capaz de aprender com a experiência, com o que aconteceu, e ser capaz de entender o porquê que aquilo aconteceu, como é que a gente pode melhorar, o que que deve ser feito, para que daqui a dois, três, quatro, cinco meses isso não aconteça de novo, e o poder público simplesmente tente se isentar de qualquer tipo de responsabilidade, dizendo que é uma tragédia, dizendo que essa tragédia não pode ser prevista, e que não existe absolutamente nada que a gente possa fazer nesse sentido. Tá bom? Aqui eu trago um texto do querido Paulo Motorim e Marcelo Soares, no Intercept Brasil. Gosto muito do trabalho que o Motorim faz. E esse texto está intitulado Ontem Fiscal, Hoje Sócio. Empresa de Manutenção do Sistema Antienchente contratou seu próprio fiscal da Prefeitura de Porto Alegre. Tá bom pra vocês? É, não vou politizar o tema, tá bom? Mas a empresa de manutenção que deveria fiscalizar o sistema de antienchente contratou o seu próprio fiscal na Prefeitura de Porto Alegre. Ora, veja como isso pode dar errado, não é mesmo? Aí você tem com portas enferrujadas, bombas que deveriam drenar a água e que não funcionam, aí a capital fica absolutamente debaixo d'água, e o Sebastião Melo vem dizer que não, infelizmente é uma tragédia climática e que a gente não deve politizar a questão. Tá bom? Vamos dar uma politizada na questão, nesse momento com o texto do querido Paulo Motorim e Marcelo Soares, que foi publicado antes de ontem no Intercept Brasil. Uma das empresas responsáveis pela manutenção do sistema de contenção de inundação de Porto Alegre tem entre seus sócios um ex-funcionário da Prefeitura que por dois anos foi o responsável por sua fiscalização. O engenheiro Thierry Moraes trabalhou no Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital gaúcha, o DEMAI, entre 2017 e outubro de 2020. Entre suas atribuições como servidor estava a definição de termos de referência para processos licitatórios. Durante a maior parte de sua carreira no Serviço Público Municipal, ele foi fiscal de contratos da Bombas Sinus. Esse é o nome da empresa. Bombas Sinus. É a empresa que atua com assistência técnica de bombas hidráulicas. Tá bom? Então, em 2020, ele saltou para o outro lado do balcão, deixou a Prefeitura e foi trabalhar para o fornecedor. Olha aí que maravilha. O que é muito recorrente, tá bom? No Brasil, no mundo, para todos os efeitos, mas é o que se chama de porta giratória. O cara sai da iniciativa pública e vai para a iniciativa privada e ele leva, leva toda a estrutura de conhecimento que ele tem, dados que em tese deveriam ser confidenciais, e ele, principalmente no mercado financeiro, isso acontece que é uma beleza. O cara sai da presidência do Bacen, do Banco Central, e vai trabalhar por um banco privado. A gente sabe muito bem como é que isso funciona. A Bombas Sinus é a fornecedora responsável pelos dois maiores contratos de manutenção do sistema de proteção contra enchentes desde 2016. Olha, gente, parabéns, tá? Parabéns para o jornalismo do Intercept Brasil, parabéns, Motorim e Marcelo Soares. Textos, matérias como essa são absolutamente fundamentais e vocês não vão ver isso na grande mídia hegemônica corporativa, tá bom? Parabéns para o Paulo Motorim, para o Marcelo Soares e para o Intercept Brasil. Eles mostram aqui que a Bombas Sinus é a fornecedora responsável pelos dois maiores contratos de manutenção do sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre desde 2016. Segundo dados oficiais da própria Prefeitura, tá? Os acordos têm valores somados que superam seis milhões de reais. Um deles segue em vigência enquanto Porto Alegre está literalmente debaixo d'água. Com portas de aço, casas de bomba e muros fazem parte de um complexo sistema que deveria proteger Porto Alegre das águas do Guaíba, mas foram insuficientes para conter a cheia. A falta de manutenção é apontada por especialistas como uma das razões que ocasionaram a enchente histórica na cidade. Embora ainda seja cedo para saber ao certo como e onde isso se deu. E de novo, ninguém está dizendo que a cidade não seria alagada considerando o volume e a violência que acometeu essa tragédia nessa ocasião, tá? Então, ok. Agora, outra coisa significa dizer não, não existia nada que poderia ser feita, não vamos olhar para possíveis processos de negligência porque é uma tragédia climática, então não tem nada que a gente possa fazer. Não, não, negativo. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, gente, que valia na pandemia. Não significa dizer que pessoas não morreriam se a gente tivesse um governo competente e não negacionista. Agora, um presidente da república que diz que máscara não serve para nada, que tira a máscara do rosto de crianças na frente das câmeras, a mensagem que isso envia para a população de forma mais ampla, que diz que vacina não serve para nada e pode dar AIDS, entre outras coisas, seguramente, eu não estudei microbiologia, eu não estudei infectologia e eu não estudei nenhuma área correlata às ciências biomédicas nessa medida, mas enquanto comunicador eu me sinto absolutamente tranquilo para te dizer que essas medidas agravaram e agravaram muito o enfrentamento à pandemia naquela ocasião. Agora, seguramente, fosse um governo competente que lida com a ciência naquela ocasião, mortes teriam ocorrido, não tenho a menor dúvida, mas a gente teria mitigado o estrago que a pandemia fez no Brasil, infelizmente, a gente tinha o Jair Bolsonaro, é o mesmo raciocínio que se aplica nessa ocasião no Rio Grande do Sul. Diferentes municipalidades teriam sido alagadas por essa tragédia climática, não tenho a menor dúvida que sim, pessoas teriam morrido e o estrago teria se consumado, não tenho a menor dúvida, mas se a gente tivesse gestores públicos capazes e se a gente tivesse, principalmente aí em Porto Alegre, esse sistema de contenção à enchente funcionando de forma adequada, vocês também não tenham dúvidas de que os estragos teriam sido reduzidos, tá bom? Então, no ano passado, um contrato, seguindo o texto aqui do Intercept Brasil, dos queridos Paulo Motorim e Marcelo Soares. No ano passado, um contrato com a Bomba Sinus rendeu uma multa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre. Segundo a decisão, a Prefeitura não forneceu, abre aspas, as informações necessárias para a fiscalização de um serviço de manutenção mecânica nas casas de bombas do sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre. A administração municipal, segundo o órgão, deixou de atender a uma solicitação de documentos e providências feita pelo CREA em março de 2019, referente à sua responsabilidade técnica na prestação dos serviços contratados. O fato ocorreu na época em que Thierry Moraes era o responsável por fiscalizar a empresa. Curioso, né? Talvez seja só uma mera coincidência. Naquele mês, eu estou sendo irônico, evidentemente, naquele mês o engenheiro passou a ocupar o cargo de chefe de divisão e ganhou o adicional de periculosidade sobre o salário, ainda teve isso, em junho de 2019, se tornou retroativamente o fiscal titular do contrato da Bombas Sinos. Quem o nomeou foi o então secretário municipal de serviços urbanos, o hoje vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo. Mas, quando a multa chegou, Thierry Moraes já era diretor comercial da empresa que fiscalizava. Bombas Sinos diz que o engenheiro começou na empresa como prestador de serviços devido a sua expertise de mercado. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa, não é fácil. Agora, o serviço prestado pela Bombas Sinos também pode entrar na mira do Ministério Público do Rio Grande do Sul, já que o órgão anunciou que investiga falhas após especialistas apontarem negligência na manutenção e no manejo do sistema de proteção contra as cheias. Ao Intercept Brasil, a Bombas Sinos afirmou que, abre aspas, ainda é cedo para compreender e avaliar completamente o comportamento do sistema nesse evento. Mas, ressaltou que, abre aspas, de novo, avaliações apontam para falhas na concepção do projeto e não na manutenção do sistema. A Bombas Sinos também diz que quando começou a prestar o serviço em janeiro de 2018, abre aspas, foi encontrado apenas 40% do bombeamento em funcionamento, ou seja, um déficit de manutenção muito grande. Ou seja, agora vai ter esse empurra-empurra de a culpa não é minha, não vamos politizar, a outra gestão é que fez um trabalho ruim e assim sucessivamente. Enquanto a cidade segue embaixo d'água. Segundo a empresa, nos primeiros dois anos de contrato foram atingidos índices de 80% de funcionamento no sistema. De contratante a contratado em um negócio de milhões. Thierry Moraes é um engenheiro mecânico formado em 2010 pela Universidade Luterana do Brasil em Canoas. Em setembro de 2013 assumiu um cargo na Fundação de Ciência e Tecnologia órgão extinto pelo governador Eduardo Leite onde ficou até setembro de 2017. De 2015 a 2017 foi filiado ao Partido Novo em outubro de 2017 assumiu um cargo comissionado no DEMAI o Departamento Municipal de Água e Esgotos durante a gestão do Tucano Nelson Marquesan na Prefeitura de Porto Alegre. O DEMAI estava subordinado a passa chefiada por outro membro do Partido Novo o hoje vereador Ramiro Rosário um dos responsáveis por disseminar a fake news de que o governo Lula estaria taxando doações internacionais direcionadas ao Rio Grande do Sul veja que curioso veja que curioso o mesmo vereador envolvido com esse tipo de coisa também está disseminando notícia falsa tá bom sobre o governo Lula taxar doações internacionais direcionadas ao Rio Grande do Sul então está aí eu chamo a atenção de vocês para essa matéria do Intercept Brasil trabalho fundamental do Paulo Motorin parabéns Motorin e do Marcelo Soares lançando luz sobre uma questão absolutamente fundamental tá bom gente tem aqui um texto também do Sul 21 ao longo dessa semana eu falei muito aqui do trabalho importante que o Sul 21 vem fazendo na cobertura da tragédia no estado e esse texto é do colega Luiz Gomes ProSul 21 e algo absolutamente importante ontem o Demori fez uma fala a meu ver muito importante também no N1 no ICL Notícias primeira edição no qual ele diz que a tragédia precisa ser compreendida com o olhar de quem está naquela região e a gente não pode tentar transferir aquilo que a gente acha que funciona na cidade em um determinado contexto para a realidade que ele presenciou ali principalmente no que diz respeito aos pequenos agricultores aos pequenos comerciantes as pessoas que vivem ali uma realidade específica e que é essa realidade que deve ser considerada na forma como as soluções que visam endereçar o problema serão confeccionadas achei muito importante essa fala do nosso querido Leandro Demori ontem no ICL Notícias primeira edição e esse texto do Luiz Gomes também me chamou muita atenção porque vai ao encontro dessa mesma proposta cidade provisória não pode ser campo de refugiados vai dar errado alerta professor ideia de abrigar milhares de desabrigados em grandes espaços ganhou força no governo do estado e em prefeituras da capital e região metropolitana diz o texto do Luiz Gomes pro Sul 21 à medida que fica claro que milhares de pessoas não terão como retornar para suas casas mesmo após baixarem as águas das inundações que atingem cidades gaúchas o governo estadual e prefeituras municipais começam a pensar em alternativas de abrigamento para as famílias enquanto não for possível reconstruir suas residências ou garantir novas moradias uma das alternativas que ganhou força nos últimos dias é erguer essas cidades provisórias de acordo com o último boletim da defesa civil no estado 77 mil pessoas permaneciam até o dia de ontem na quinta-feira em abrigados abrigos perdão mantidos por prefeituras e sociedade civil muitos deles montados em escolas que em algum momento precisarão voltar a funcionar bem como em outros espaços que não poderão ser cedidos indefinidamente para abrigar os desalojados em entrevista ao jornal Folha de São Paulo publicada na quarta-feira o prefeito Sebastião Mello tratou oficialmente do tema mas pontuou que não há um lugar específico para receber todas as pessoas que hoje estão em abrigo população estimada em 15 mil pessoas apenas em Porto Alegre eu trabalhei com essa notícia aqui com essa fala do Sebastião Mello na quarta-feira aqui no Desperta com vocês abre aspas para o prefeito de Porto Alegre a cidade provisória a cidade solidária pode se dar em vários terrenos sendo que o maior terreno está na zona norte agora aquele terreno não tem como acolher 10 mil pessoas não existe espaço em Porto Alegre para fazer um local com 10 mil pessoas no nível estadual a gestão da ideia está sendo trabalhada pelo gabinete do vice-governador Gabriel Souza do MDB o estado está trabalhando na construção de cidades provisórias nos municípios de Porto Alegre Canoas São Leopoldo e Guaíba que concentram mais 65% da população desabrigada atualmente já há inclusive alguns locais indicados para receber esse espaço em Porto Alegre a indicação é de que seja estruturado no complexo do Porto Seco na zona norte em Canoas a alternativa proposta é o Centro Olímpico Municipal que inclusive recebeu a visita do vice-governador na última terça-feira ao lado do prefeito Jairo Jorge do PSD em São Leopoldo está sendo indicado o Centro de Eventos e em Guaíba ainda não há definição segundo o gabinete do vice-governador o objetivo da cidade provisória é acolher as pessoas nesses locais com a infraestrutura mínima necessária até que políticas de habitação definitiva sejam executadas o Demori trouxe ontem ele visitou por exemplo a cidade de Mussum e ele deu conta de que por exemplo muito provavelmente a cidade inteira de Mussum vai ter que ser reorganizada para um novo local está no N1 de ontem tá bom o Demori fez um trabalho brilhante nesse sentido ele foi até Mussum e constatou isso essas estruturas provisórias deverão oferecer cômodos para as famílias além de espaço de uso comum no caso de Mussum pelo que eu entendi da matéria do Demori não é nem provisório a cidade inteira vai ser realocada em outro terreno ali que seja mais alto e que esteja mais protegido das cheias tá bom essas estruturas provisórias deverão oferecer cômodos para as famílias além de espaços de uso comum banheiros com chuveiro cozinha lavanderia áreas de lazer para as crianças e animais de estimação contudo o professor Eber Marzullo do departamento de urbanismo da faculdade de arquitetura e do programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional da federal do Rio Grande do Sul alerta que a construção de abrigos temporários precisa ser feita com atenção observando alguns critérios entre os quais os principais seriam manter as pessoas o mais próximo possível de suas casas e agrupá-las próximas de seus vizinhos ele avalia que em termos logísticos erguer uma cidade provisória não seria um grande desafio uma vez que o exército conta com estruturas para agilizar o processo mas pontua que este não pode ser o critério principal a ser levado em conta abre aspas para ele o que parece mais razoável são essas estruturas que o exército tem e montar bairros provisórios alocando o mais próximo possível dos locais de origem e por vizinhança então tu não vai pegar uma favela densa e jogar ela num espaço com uma capacidade muito maior que aquela população e reunir comunidades grupos vindos de outro lugar se faria uma relação de vizinhança e teria que ter ali gente que conhece as suas comunidades os conselheiros do plano direto das regiões de planejamento e gestão para ver se tem algum problema mais grave nessas regiões mas seria isso e não o contrário ah vamos mapear as estruturas existentes os ginásios e aí vamos jogar lá vamos redistribuir meio quantitativamente não tu faz algo mais espacializado territorializado e com uma abordagem qualitativa das relações de vizinhança e aí chama o exército essa pelo menos é a ideia do professor Eber Marzul tá bom então tá aí o texto vale a pena a leitura de essa questão da cidade provisória não pode ser campo de refugiados tá outro texto do sul 21 gente eu quero trabalhar ainda hoje com vocês nesses nove minutinhos finais é contratada por Melo Sebastião Melo Álvares e Marçal atuou na privatização da Corsan né então a empresa de consultoria esse texto é da colega Bettina Gen a empresa de consultoria que vai atuar na reconstrução de Porto Alegre após a enchente Álvares e Marçal vocês lembram também né que teve todo aquele problema do Panama Papers com as offshores esse tipo de coisa é conhecida por ter atuado em locais devastados por catástrofes como o furacão Catrina e o rompimento de barragens nas cidades de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais no entanto a atuação da empresa vem favorecendo interesses do setor privado e fomentando a privatização dos serviços públicos tá o prefeito Sebastião Mello do MDB anunciou que um sócio gaúcho da Álvares e Marçal procurou a prefeitura da capital e ofereceu o serviço de forma gratuita por 60 dias e que depois disso seriam avaliados os custos da consultoria gente parece brincadeira juro por Deus segundo o professor da Federal do Rio Grande do Sul o Aragón Dasso Júnior especialista em administração pública décadas atrás os contratos da Álvares e Marçal com prefeituras já superavam os 15 milhões de dólares abre aspas para ele eles vão ganhar não apenas com a prestação de serviço direta e honorários vão ganhar também na sequência desse processo porque incentivam um conjunto de privatizações não vai vendo aonde vai o raciocínio há uma transferência dessas prestações de serviço quando a empresa tem êxito nas sugestões para o setor privado que muitas vezes está alinhado a essa mesma consultoria a Folha Melo diz que contratou Álvares e Marçal porque tem o poder de tomar a decisão já que é prefeito abre aspas eu decidi contratar uma consultoria umas 200 me ofereceram eu decidi contratar essa se ela for bem bom eu decidi porque eu posso decidir ótima resposta ótima resposta né então assim o senhor tem algum estudo o senhor tem algum embasamento científico o senhor tem alguma propriedade o senhor formou um comitê com especialistas que indicam que essa seria a empresa mais adentro não eu decidi porque eu sou o prefeito comigo ninguém pode eu vou contratar eles mesmo e cá estamos essa é a resposta do Sebastião Melo tá bom ai ai não é fácil gente 7 horas e 54 minutos com esse tipo de notícia aí pra vocês não é fácil Daço esse especialista chama atenção para o fato de que mesmo que atuasse apenas 60 dias em Porto Alegre Álvares e Marçal teria acesso a todos os dados estratégicos da capital como folhas de pagamento e bases de dados sobre os servidores públicos que tem um alto valor de mercado abre aspas pra ele daqui a 60 dias eu imagino que ainda haveria tempo hábil para o prefeito fazer uma licitação mas mesmo com a licitação a Álvares e Marçal largaria com vantagem porque já teria acesso a essas informações veja a importância do trabalho do Sul 21 do trabalho do ICL Notícias e do pensamento crítico pra entender o funcionamento da nossa sociedade isso foi vendido como Sebastião Melo como assim nossa gente que maravilha eles são meu brother o cara é meu brother o cara é Porto Alegrense ele é meu brother e vai trabalhar de graça por 60 dias tá bom pra vocês? vai trabalhar de graça por quê? porque ele é gente fina ele é gente fina ele é meu brother ele tá afim de ajudar e ele vai trabalhar 60 dias de graça tá bom? evidentemente não é o caso nenhum grande capitalista faz nada absolutamente nada de graça a Álvares e Marçal não faz o Elon Musk não tá dando as anteninhas dele de graça porque ele quer ver o desenvolvimento das criancinhas brasileiras e porque ele quer ajudar o povo gaúcho essas pessoas tem cálculos pragmáticos a Álvares e Marçal vai meter a mão em informações estratégicas do funcionamento do Estado isso também se aplica pro Elon Musk esse cara vai meter a mão em informações sensíveis e estratégicas pro funcionamento do Estado brasileiro tá bom gente? então tá aí o texto do Sul 21 ainda trata da isenção de responsabilidades trata do do que aconteceu em Nova Orleans aconteceu no Catrina vale a pena ler e manter isso em perspectiva adequada porque a coisa é séria a coisa é muito séria e ninguém faz nada de graça tá bom? gente uma notícia aqui que envolve o assessor do Bolsonaro pra fechar o desperta de hoje com vocês Marcelo Câmara ex-assessor de Bolsonaro deixa prisão após ordem do ministro Alexandre de Moraes o coronel do exército esse texto é do G1 foi publicado ontem 21h51 e foi atualizado a 9h o coronel do exército Marcelo Câmara ex-assessor do Jair Bolsonaro teve liberdade decretada pelo Alexandre de Moraes ele deixa a prisão deixou a prisão ontem após cumprir os procedimentos finais para a saída da cadeia no setor militar urbano como parte de sua liberdade condicional Câmara usará uma tornozeleira eletrônica fica esperto aí hein Moraes o pessoal não está respeitando muito essa tornozeleira não gente que está estourando essa tornozeleira e fugindo do país tá bom vamos ficar atento para isso porque o pessoal não tem respeitado muito isso não então está aí a notícia de que o Marcelo Câmara ex-assessor do Bolsonaro deixou a prisão após ordem do ministro Alexandre de Moraes gente chamar aqui um encontro transformador que vai acontecer no dia 26 de maio domingo 20 horas tem esse encontro do nosso queridíssimo Edu Moreira com o pastor Henrique Vieira para compartilhar com a comunidade ICL a sua história de vida pautada pelo amor pela luta e uma luta justa vocês sabem o Henrique Vieira é uma figura impactante no cenário brasileiro ele é reconhecido pela defesa incansável dos direitos humanos e da justiça social ele é formado em teologia história sociologia ultrapassou barreiras aí hoje lidera causas que vão além dos muros da igreja luta contra as desigualdades sociais e as injustiças que permeiam a nossa sociedade então vale a pena acompanhar é imperdível esse encontro entre o Edu Moreira e o pastor Henrique Vieira ele tem uma abordagem muito especial muito específica na forma como ele trabalha emancipação popular e pensamento crítico o pastor Henrique Vieira é uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda admiração profundo respeito esse encontro de novo acontece ao vivo então no dia 26 de maio domingo 8 horas da noite em busca do melhor da vida lições do pastor Henrique Vieira um encontro transformador que fará você repensar a vida tá bom gente com isso eu encerro o desperta ICL de hoje segunda-feira o Leandro Demori estará de volta aqui no comando do desperta ICL com vocês e agora vocês ficam com o ICL notícias primeira edição um beijo bom fim de semana fiquem bem tchau tchau esse cara esse cara é um dos maiores exemplos de superação que eu já vi na minha vida na juventude ele perdeu quase que a visão completamente e mesmo assim fez três faculdades ao mesmo tempo se graduou nas três e hoje é uma das lideranças mais importantes e inspiradoras do Brasil a gente tá falando do pastor Henrique Vieira que vai fazer um encontro com a gente no dia 26 de maio às oito horas da noite um domingo e nos contar essa história de vida e passar também lições e ensinamentos pra gente tornar a nossa vida uma vida mais feliz mais amorosa mais cheia de coragem e força te encontro no dia 26 de maio junto com o pastor Henrique o Ministério do Meio Ambiente e a Marina Silva poderiam assumir um protagonismo maior na catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul sobre esse assunto eu converso com o deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro Carlos Mink que também foi ministro do Meio Ambiente é hoje a partir das 10h30 da manhã depois do ICL Notícias primeira edição te espero lá no Em Detalhes Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.